Olá, colegas! Eu vou ao Congresso Brasileiro de Oftalmologia, que será no Rio de Janeiro neste ano. Eu acho que você deve ir também. Estamos preparando uma programação científica de altíssimo nível, com excelentes colegas, por frente das melhores palestras. Na área específica de retina, vocês também terão conhecimento de muitos avanços nessa área, tanto do ponto de vista clínico como cirúrgico. Então, até lá, nos encontramos no Rio de Janeiro.